Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do novo Peugeot 208 que foi lançado na Europa no ano passado e está prestes a estrear na Argentina, tá? De acordo com recentes flagras e se eu tiver permitação, eu trago aqui para vocês as imagens ou trago a imagem oficial do 208 lançado lá na Europa, tá? Mas antes peço para todos deixarem seu like e se inscreverem no canal, realmente é muito importante aqui para a gente estamos aí com a meta de crescer cada dia a mais e conto muito com a ajuda de todos, então vamos embora! Esperava-se que a atualização do modelo também chegasse ao hatch fabricado na Argentina, de onde ele é importado, tá? Para o Brasil. Entretanto, os flagras de veículos se tornaram uma saga prolongada, com imagens cada vez menos camufladas indicando sua proximidade aí do seu lançamento. Durante meses, o novo Peugeot 208 deve ter sido, né, avistado frequentemente lá na Argentina e em algumas calcauzinhões a camuflagem eram mínimas. Diante disso, tá, o grupo Stellantis tentou recamuflar os carros na esperança aí de manter o segredo por mais tempo, mas aparentemente isso não teve nenhum sucesso, né? Recentemente, um leitor aí, tá, do Motorum Argentina, enviou aí fotos do 208 Turbo reestilizado próximo à base aérea de El Palomar, relatando que perseguiu, né, o carro aí de bicicleta por quatro quadras até conseguir essas imagens. Outro flagra recente também foi feito aí por um adolescente de bicicleta que mostra novamente o Peugeot 208 reestilizado com menos camuflagem. Informações vindas da Argentina indicam que o lançamento do hatch, pelo menos naquele mercado, está programada para os próximos meses aí como linha 2025. No entanto, a Peugeot planeja apresentar a nova geração do 2008 antes do lançamento do 208 renovado. Ambos os modelos, sendo o hatch e o SUV, né, serão importados da Argentina agora para o Brasil. Quanto ao facelift do 208, deve adotar os retoques do modelo europeu, seguindo a identidade estética mais recente daí da Peugeot. Mudanças na dianteira incluem linhas mais agressivas alinhadas aí com modelos 508 e 2008. Uma grade ampliada com novos elementos internos e substituição dos LEDs de UNOS por filetas aí tipo garras, né, que também ficou bem bacana. Eu já acho o 208 muito bem acertado, tá? O novo logotipo da marca também ficará no centro da grade. Na lateral, a Peugeot planeja modificar o design das rodas de liga leve 16 ou 17 polegadas, juntamente com um acabamento em dois tons. O novo emblema da empresa estará presente aí na parte central e, além disso, as lanternas traseiras terão novos elementos internos, em combinação com os LEDs aí do para-choque frontal. Quanto ao interior, espera-se atualizações tecnológicas na multimídia, grafismos no painel e pacote de equipamentos. Haverá também novos revestimentos para os bancos e modificações pontuais também no acabamento. Mecanicamente, o destaque continuará sendo o motor 1.0 turbo equipado aí às versões T200 com 130 cavalos de potência a 5.750 rpm e 125 cavalos, um 130, né, com etanol, 150 aí com gasolina. E o torque será de 20,4 com pico aí de 1.750 rpm, mantendo-se o mesmo em ambos os combustíveis, tá? O câmbio será sempre automático do tipo CVT com simulação de 7 marchas, as versões de entrada mantendo o motor 1.0 Firefly aspirado, com câmbio manual de 5 relações. A presença do propulsor 1.6, tá, que é o EC5, que para as variantes intermediárias, com câmbio automático de 6 marchas, ainda incerta aqui para o nosso mercado, tá? Lembrando que em 2025 teremos aí o Proconv L8, que vai piorar ainda mais, assim, ou melhorar, né, dependendo do ponto de vista, as regras de emissões. Então, o 1.6, ele pode precisar de uma modificação ou até mesmo pode sair de linha, tá? Enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixem aquele like, se inscrevam no canal, valeu, falou e até... Até mais!